Quatro pessoas não é, todo mundo! Amanda, escuta uma coisa, você não tinha te dito nem pra uma única pessoa! Eu não tinha te esconder de ninguém! Nem aqui, nem em lugar nenhum! Pois eu proíbo você de dizer que eu sou o pai! Não, 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 não! Sou canalha! Não me ofende! Amanda, eu já te disse que eu não quero, que eu não posso ter esse filho! Eu quero, eu posso! E deve ser! Bem que eu desconfiei que você era de dar golpe baixo, golpe sujo! Olha aqui, eu não adianto ninguém! Olha aqui, teve gente que me falou que você ia me derrubar! Você não tem o direito de me alvar a ideia! Olha aqui! Eu vou fazer você engolir! Amanda, você tá dando golpe sim! Só naquela que é meu filho que você quer! E olha aqui, se você não tivesse grado, você ia apanhar de verdade, viu garota? Eu te odeio, Léo! Eu te odeio, Léo! Sai! Sai! Amanda, olha pra você, vai, Amanda! Ela vem aqui!